Fala moçada, galera, boa noite, bom dia, boa tarde Galera, nunca mais você fica sem crédito no seu celular, galera O aplicativo que eu descobri aqui de 2017, agora fevereiro, dia 19, dia 20 Galera, segunda-feira, descobri um aplicativo muito legal Que dá R$10,00 só por você baixar o aplicativo nesse link aí, galera Nesse link que tá na descrição Galera, vocês vão tá entrando nesse link, vai tá abrindo na Play Store Play Store Aí vocês estão abrindo aí Vocês vão tá ganhando R$10,00 já no primeiro Na hora que vocês entrarem, já vão tá ganhando, galera Vocês vão fazer o cadastro aí Vocês vão fazer o cadastro Vão colocar seus dados lá, nome completo Galera, vocês vão ter que ter CPF Mas o aplicativo é muito confiável, viu O aplicativo já tem mais de 100 mil downloads Galera, entro pelo meu link, vocês vão tá baixando E aqui, pra recarregar, fazer a primeira recarga Vocês vão ter que... Vocês vão ter que ter R$15,00 Vocês vão ter que ter R$15,00, galera Tem que ter R$15,00 Então, vocês convidem um amigo de vocês Um amigo não, três amigos A cada um amigo que entra, você ganha R$2,00 Então, rápido, rápido Em um dia, em poucas horas, você vai conseguir Não vai ter como abrir duas contas nenhum Só celular Vai ter que ser o celular de outra pessoa Você tá enviando seu link aí E eles vão tá baixando e você vai tá ganhando Galera, mas vocês só vão ganhar R$10,00 se entrar nesse meu link aí, entendeu E é isso aí, galera Resolvi compartilhar o aplicativo pra vocês Muito legal Muito bom mesmo E é isso aí, galera Falou Deixa o like aí Comenta Valeu E é isso aí 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 E é isso aí